Será que você está guardando aí no seu guarda-roupa coisas que não deveriam estar lá? Se esse é o seu caso, fique ligada porque é o assunto de hoje. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui são aquelas coisinhas que talvez você esteja guardando no seu guarda-roupa, mas que não deveriam estar lá. Aí você pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a minha vida financeira? Bom, considerando que as mulheres são capazes de gastar, segundo pesquisas, mais de 40% do salário em roupas, bolsas, calçados e acessórios, você tem que saber direitinho o que é que tem lá no seu guarda-roupa encostado. Por quê? Coisa encostada é dinheiro parado, é dinheiro que foi mal gasto. Enquanto você não visualizar quais são essas coisas que você comprou e não deveria e que ainda está mantendo no seu guarda-roupa, você vai continuar jogando dinheiro fora. Então, sem perder tempo, anota aí a primeira coisa que não deveria estar no seu guarda-roupa. Roupas, calçados e acessórios em mau estado. Muita gente compra roupa de baixa qualidade e aí fica com o guarda-roupa cheio de roupas em mau estado. E qual é a desculpa para manter essas roupas lá? Ah, eu uso para ficar em casa e etc. Mas olha só, você não precisa ficar em casa com roupa rasgada, manchada e cheia de bolinha. Isso é característico daquelas roupas que você compra e que não tem uma qualidade que seja lá essas coisas. É claro que a questão de manchar roupa é não saber lavar direito, não saber cuidar conforme as instruções da etiqueta. Aliás, aqui você confere um vídeo onde eu ensino como é que você pode seguir lá as instruções da etiqueta para não estragar as suas roupas. Mas o importante, primeiro, enquanto você está guardando lá um monte de roupa em mau estado, você não está visualizando que aqueles tecidos não são legais. Eles estão lá ocupando espaço de uma roupa de qualidade. E você gastou dinheiro naquele monte de roupa de baixa qualidade em vez de comprar peças que vão durar mais. Então, observe as suas roupas em mau estado. Por que elas estão em mau estado? Não estão sendo lavadas direitinho? Na hora de passar, você estraga muita roupa? Ou realmente são roupas que têm tecidos que não têm muita qualidade? Avalie, tira isso de lá e passe a comprar roupas de qualidade. Roupas que não servem mais. Se você é do tipo que tem facilidade de engordar e emagrecer, fica naquele efeito sanfona, é natural que você tenha roupas de tamanhos diferentes. Mas essa variação raramente é mais do que um tamanho. Então, é normal que você tenha, por exemplo, roupas 40 e 42. 42 e 44. Mas não é normal que você tenha roupas 44 e roupas 40 e 38. Tem gente que fica naquela, não, eu vou voltar a caber nessa roupa. O nosso corpo muda e as nossas roupas têm que mudar também. Então, se você guarda roupas grande demais ou pequenas demais, você só ocupa espaço. E você acaba ficando frustrada porque você não cabe naquela roupa. Você está sempre descontente. Então, não guarde aí no seu guarda-roupa o que não serve mais. Porque o que não serve para você pode servir para outra pessoa. Roupas, calçados e acessórios que não têm mais o seu estilo. Assim como o nosso corpo muda, a nossa cabeça também muda. Por isso, não vale a pena você ficar guardando roupas que você gostava e que combinavam com você lá atrás, né? Às vezes você olha e fala, nossa, eu gosto tanto dessa peça. Mas ela já não combina mais com nada que você tem. Então, para que você vai ficar aguardando? E pior, para que você vai continuar comprando coisas que não falam mais com o estilo que você tem atualmente? Você ocupa espaço à toa e você gasta dinheiro à toa. Então, é importante que você conheça o seu estilo, principalmente quando você troca de trabalho. Às vezes você estava acostumada a usar um tipo de roupa, muda de trabalho e nesse trabalho, na maior parte do tempo, né? Você tem que usar um determinado estilo de roupa. Então, vale muito mais a pena você investir nesse novo estilo que você usa por um período maior do seu dia, da sua semana, do que você continuar comprando roupas que não conversam mais com esse estilo. Então, faz uma limpa no seu guarda-roupa. Aquilo que não tem mais a ver com você, manda para outra pessoa. Evite guardar coisas que não pertencem à categoria guarda-roupa. Como o guarda-roupa geralmente é o maior móvel da casa, a tentação de empulhar ele de coisa é muito grande. Como eu faço alguns quadros para TV de organização, eu já vi cada coisa dentro do guarda-roupa das pessoas que você ficaria de cabelo em pé. Mas, o que a gente deve fazer? O guarda-roupa é para guardar as suas roupas. Então, não faz sentido você enchê-lo de coisas e depois não ter espaço para condicionar bem, de uma forma legal, as suas roupas. Por quê? Quando você deixa elas jogadas, né? Quando você dobra, às vezes, roupa que não deveria ser dobrada e coloca num gaveteiro, a roupa não vai estar legal na hora de você vestir. Então, é importante que você tenha espaço para colocar as suas roupas. Roupa de pendurar lá no cabide direitinho, roupa que vai dobrada. Ter espaço mesmo para que ela fique dobrada, não para que ela fique ali amassarocada, né? Que você tem que apertar para fechar a gaveta rápido, senão não cabe. Tem que ter espaço, sim. Por isso é que a gente está falando. Tira o que você não usa. Tira o que está em mau estado. Tira o que não cabe mais. Não fica comprando aquele monte de roupa de qualidade baixa, né? Que, às vezes, você acha que está economizando e não está. Você só está entulhando o seu guarda-roupa e, no fim, fica tudo ali espremido, mal armazenado e, na hora que você vai usar, está amassado, não está legal. Ok? Então, roupa é no guarda-roupa. Outras coisas, você tem que arrumar outros espaços para elas. E, aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar alguns vídeos onde eu falo sobre organização. Como é que você pode deixar a sua casa mais arrumada, né? Então, faz uma pesquisa, dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai achar muita coisa legal. Outro lugar que você pode achar coisas legais para fazer o seu dinheiro valer mais é lá no meu blog, bolsablindada.com.br. Eu espero você lá e aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!